Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui te ajudar a descobrir se o cara, se o crush, se o garoto realmente gosta de você assim como você gosta dele, tá? Eu venho mostrar alguns, alguns sinais de que o seu crush realmente está afim de você porque imagina, você gosta dele muito assim, só que você não sabe se ele gosta de você também então você fica iludida, gostando, gostando, sem saber a resposta por isso eu quero te ajudar com esse vídeo hoje mostrando alguns dos sinais, tá bom? espero que vocês gostem e deixe seu curtir aqui, se gostar e se inscrevam no canal para mais vídeos, tá bom? beijos e agora bora para esses sinais! a primeira coisa que é infalível é o amor à primeira vista aquela coisa quando você vê a pessoa pela primeira vez e tem aquelas trocas de olhares e o coração dispara, tropeça quase pára não, mas é verdade, gente troca de olhares, aquele amor à primeira vista, aquela emoção que você sente é muito forte e você consegue perceber também quando o cara sentiu o mesmo que você de primeira vista e aí na sua cabeça começa a tocar uma música de amor então assim, gente, realmente acontece comigo, foi assim também no meu namoro então eu acredito muito em amor à primeira vista tinha aquela coisa, aquele impacto, né? aquela atração e aquela troca de olhar muito forte esse é um sinal muito, muito grande de que o crush, aquela pessoa realmente está afim de você para quem estuda, para quem está no colégio, na escola, na faculdade que é aquela famosa troca de olhares durante a sala de aula então é uma coisa meio assim, tipo né? você está escrevendo ali, você gosta do seu crush você imagina o seu crush então você fica olhando para ele só que você fica um pouco tímida, né, gente? é normal, você olha assim ele está do outro lado da sala ou ele é a sua duplinha ali então você está encantada com ele então assim, se ele corresponde aos seus olhares também, sabe? então também, esse é um dos sinais ele vai responder as suas mensagens assim, ó super rapidinho porque essa pessoa espera receber uma mensagem sua tipo assim, ele também te manda mensagens, é claro, né, gente? vamos combinar se o cara gosta de você ele vai atrás de você ele manda mensagens, ele se preocupa com você assim, a gente tem que separar porque uma coisa é, quando você conhece o cara assim, né, ele está interessado te manda mensagem, te responde rápido e tal o cara realmente gosta de você ele vai te responder sempre rápido na medida do possível para ele mesmo que não é a primeira vez que ele está falando com você né, ele vai se preocupar fique esperto nisso também e aí chegou a hora de vocês saírem para jantar almoçar, alguma coisa assim bom, um sinal também que ele está super interessado em você é que ele, é quando ele não fica olhando o celular o tempo todo, sabe? você fala, tipo, ele não está nem aí pega o celular toda hora fica olhando o Instagram, rede social toda hora é, tipo, logo no primeiro encontro, assim, sabe? não te dá muita atenção então, isso não é legal, tá, gente? se o cara realmente está afim de você ele não vai, tipo, ele vai dar atenção só para você vai deixar o celular de lado ali e você vai ser o fó outro sinal muito importante também é quando ele te olha, assim, fixamente por exemplo, quando você está falando de algum assunto pode até ser, tipo, entre amigos e tal e ele também está junto ele presta muito atenção no que você fala ele está a todo tempo atento ao que você fala é muito para os seus olhos, para os seus lábios enquanto você está falando ele fica fixado não é aquela coisa, aquele olhar, como eu falo que fica olhando o seu corpo aquela coisa, não, não é isso que eu estou falando é olhar nos olhos, tá? quem olha nos olhos é totalmente diferente é outra coisa, é um sinal que realmente esse cara gosta de você é um dos sinais se ele é um cara que gosta de sair curtir à noite, né? e aí, de repente, quando vocês começam a conversar e tal ele começa a meio que mudar o comportamento dele ele prefere sair com você, tipo, no shopping jantar juntos ir ao cinema com você ele começa a meio que trocar o programa assim, de baladas pra fazer coisas com você, sabe? porque ele quer estar perto de você e agora, o último dos sinais é quando o seu crush ele conversa com você sobre a família dele então, ele conta da mãe dele que será a sua futura sogra ele começa a falar minha mãe ia gostar de você tipo, alguma coisa assim ou começa a contar um pouco como que é a mãe dele como que é irmão, irmão tipo, se abrir mesmo em assuntos assim mais pessoais porque, provavelmente, no futuro você será a namorada dele você irá conviver com essas pessoas eu vou gostar da minha família meu pai, meu irmão, minha irmã sério? meu cachorrinho você gosta de cachorro? ai, eu adoro cachorro mas, se eu contar pra você não como amigo, tá, gente? você percebe a diferença, tá? muito cuidado com isso por isso que eu falo isso é um dos sinais você tem que olhar tipo assim, todos os sinais, sabe? bom, gente então, como eu disse esses são alguns dos sinais eu irei fazer a parte 2 se vocês quiserem eu adoro falar sobre essas coisas eu adoro ajudar vocês também espero ter ajudado, tá bom? beijos e boa sorte com o seu crush viu? nada de ficar iludida e se o seu crush não gosta de você gente, bola pra frente sério mesmo mulher nenhuma merece um cara que não está afim dela que coloca outras coisas acima dela então, bola pra frente segue sua vida e seja feliz seja você mesma sempre nunca mude o seu jeito fofo o seu jeito negro por causa de outras pessoas tá bom? beijo vejo você aí no próximo vídeo tchau tchau tchau